Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpana ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A escola portuguesa Rui Sinati de Dili inaugurou um novo auditório para relembrar as cheias ocorridas em março deste ano e que danificaram parte da escola. O vice-primeiro-ministro José Reis e o embaixador de Portugal em Timor-Leste inauguraram na terça-feira o auditório da escola com o nome de Auditório 13 de Março. A direção da escola decidiu atribuir ao novo auditório o nome de 13 de Março, fazendo referência às chuvas intensas que caíam nesse dia em várias partes de Dili, causando cheias. O diplomata português em Timor-Leste referiu que a designação de 13 de Março tem o intuito de marcar o momento dramático que a comunidade escolar viveu bem como homenagear todas as pessoas que tiveram a coragem e determinação para evitar perdas e bens materiais da escola. Foi inaugurado um auditório aqui na escola portuguesa com o nome de 13 de Março, que foi a data das inundações e ao fim e ao cabo foi um ato simbólico para demonstrar o poder de recuperação e a onda de solidariedade que houve com a escola, em que tivemos a ajuda não só dos professores, dos alunos, dos funcionários, mas também, e cabe-me aqui a registrar, com o apoio das autoridades timorenses. Portanto, vimos, como o senhor vice-primeiro-ministro disse no seu discurso, de facto, quando há vontade e quando as pessoas se unem conseguem os seus resultados. Portanto, ficámos muito satisfeitos, tanto mais que a escola portuguesa é um símbolo, vamos dizer, da amizade entre Portugal e Timor-Leste, é uma escola portuguesa que existe aqui em Dili, que serve, acima de tudo, os alunos timorenses. O diretor da escola portuguesa Rui Simati, Acácio de Brito, agradeceu a todas as pessoas e entidades que estiveram envolvidas nas obras de requalificação do estabelecimento escolar, após ter sofrido danos avultados na sequência das ceias de 13 de março. O nome escolhido é no sentido de prestarmos homenagem a todos os quanto colaboraram na recuperação deste equipamento. Honrou-nos a presença do senhor vice-primeiro-ministro e do senhor embaixador de Portugal, entre outras individualidades, que naturalmente inauguraram este equipamento que está ao serviço de Dili, dos Dilienses e do Timor-Leste. É a valorização da escola portuguesa, é a valorização do ensino e da cultura portuguesas aqui em Timor-Leste, é de alguma forma um equipamento que está ao dispor de todos para que possamos realizar aquilo que é importante, que são as aprendizagens dos nossos alunos. Aproveitamos também a primeira das iniciativas para a entrega dos diplomas dos nossos alunos do 12º ano, que terminaram este ano. Pela primeira vez temos um número recorde de 52 finalistas. Pela primeira vez concluem também os alunos do curso profissional de turismo, passam a ter dupla certificação, a certificação profissional e a certificação académica. Se eles entenderem continuar os seus estudos, naturalmente isso é permitido. Se não o quiserem, naturalmente têm a certificação como profissional. O vice-primeiro-ministro José Reis disse que a inauguração do novo auditório vem mais uma vez afirmar o compromisso da escola em prol da educação de Timor-Leste. Agradeceu ainda à escola todo o seu empenho no desenvolvimento da educação de Timor-Leste. A escola portuguesa é representada pelo diretor da escola Dr. Acácio em uma escola com qualidade em Timor-Leste. Recentemente, a 13 de março, a escola sofreu danos por causa das inundações. Porém, em pouco tempo, conseguiram recuperar, apesar de ainda faltar, por exemplo, um muro. Transformaram a sala de informação, que ficou danificada, em auditório. Por isso, os meus parabéns ao Dr. Acácio e a todos os professores da escola. A cerimônia de inauguração contou com os professores, os pais e os estudantes da escola portuguesa. O regresso dos professores portugueses repatriados de Timor-Leste para Portugal continua sem data marcada. Em causa estão as ligações aéreas entre Timor-Leste e outros países. Ainda não há uma data marcada para o regresso de mais de 100 professores portugueses que foram repatriados para Portugal em abril devido à pandemia da Covid-19. Segundo o investidor de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Massado Vieira, até agora ainda não há indicações de quando é que os professores poderão regressar. Relacionar com os professores que já voltaram a Portugal devido à pandemia da Covid-19, quando é que vão regressar a Timor-Leste? Pois, essa é uma pergunta que eu gostava também de ter a resposta, mas como todos sabemos, não há voos comerciais para Timor-Leste. Enfim, continua a haver uma situação muito complicada a nível mundial de pandemia de Covid-19. Portanto, vamos ter que aguardar para a possibilidade de os professores voltarem. Neste momento, não há, estamos, enfim, seria prioritário esperar pela reposição dos voos comerciais. O fecho das ligações aéreas no aeroporto em Timor-Leste tem impedido também a viagem dos finalistas da Escola Portuguesa Rui Sinati de Dili com destino a Portugal. Estes alunos viram terminar os seus estudos, tendo obtido as melhores classificações. Esperemos, essa é uma situação muito bem colocada, esperemos que, naturalmente, que haja a possibilidade de Timor desenvolver todos os esforços no sentido de permitir a ligação com a Lumpur, a Singapura, ou outro aeroporto, que permita de algum modo que os nossos alunos que pretendam ir estudar em Portugal, ou muitos países, possam fazê-lo, mas isso é uma decisão que, naturalmente, nos ultrapassa. Há muitos, aliás, os 52, 51 são timorenses, não, 50 são timorenses, uma é cubana e uma é portuguesa. Não sei, não sei, isso é a opção deles e, naturalmente, muitos deles querem ir, mas estão dependentes agora da capacidade e a possibilidade de poderem ir. As bolsas de estudo, há bolsas de camões, isso é um processo que nos ultrapassa, e penso que também há bolsas do Fundo Capital Humano aqui em Timor-Leste. Já o vice-primeiro-ministro Zé Reis disse que o governo timorense está, neste momento, a enviar esforços para que uma solução seja encontrada, no sentido de fazer regressar os professores portugueses a Timor-Leste. O mesmo acontece com os estudantes finalistas da EPD, que querem viajar para Portugal a fim de prosseguirem os seus estudos. O Parlamento Nacional Timorense aprovou o seu orçamento próprio para 2020, no valor de 12 milhões de dólares. A nova proposta representa uma dotação de 4,5 milhões de dólares, inferior à dotação anterior. A maior fatia de cortes ocorre na componente de bens e serviços. O orçamento foi aprovado por unanimidade, depois de uma longa maratona de debate na generalidade e na especialidade. Recorde-se que o orçamento do Parlamento já tinha sido aprovado em setembro do ano passado, acabando por não ser implementado, dado o chumbo, em zaneiro do Orçamento Geral do Estado. A proposta de orçamento vai ser agora incorporada na nova proposta de OZ para 2020. O governo prevê depois apresentar ao Parlamento para debate e votação no arranque da próxima sessão legislativa, em setembro. O valor total do orçamento excede em 2,88 milhões de dólares. O valor total é o mais baixo em 10 anos, à exceção de 2018. As contas do Parlamento destinam 46,2% a salários e vencimentos, 42,6% a bens e serviços. Segundo o relatório da Comissão C, em 2020, 99,3% das despesas do Parlamento financiam despesas 40% e quase 50% do orçamento destina-se ao pagamento de salários e vencimentos, explica de Finanças Públicas, que analisou a proposta. Durante o debate ao nível da comissão, os deputados manifestaram preocupação pelo volume de dívidas acumulado pelo Parlamento. O relatório refere ainda que a execução orçamental em regime do OZ tem criado constrangimentos à gestão das despesas parlamentares devido às fortes restrições a que está sujeita. Em termos gerais, a execução era, a 23 de julho, 64%, quando o regime do DOT deveria aproximar-se de 100%. O orçamento parlamentar vai ser agora enviado ao governo para incorporação na proposta do OZ para 2020. O primeiro-ministro timorense pediu ajuda ao Parlamento Nacional para que aprove alterações à Lei de Imigração e Asilo e à Lei do Sistema de Saúde. O pedido visa poder continuar a aplicar medidas de controlo e prevenção da Covid-19. Tarumata Andruak disse que caso isso não aconteça, a alternativa é instituir de novo o estado de emergência no país. O primeiro-ministro falava no Parlamento Nacional durante o debate do relatório de análise da aplicação durante três meses do estado de emergência no país devido à Covid-19. O relatório intitulado A grande estratégia de combate ao SARS-CoV-2 em Timor-Leste foi elaborado pelo estado-maior coordenador da sala de instituição do Centro Integrado de Gestão de Crise. Tarumata Andruak disse que o governo está a tentar manter o controle das fronteiras e das entradas, nomeadamente no que concerne à quarentena obrigatória de quem cega ao país. Recorde-se que na semana passada o Tribunal de Recurso considerou inconstitucional um decreto-lei do governo que pretendia implementar várias medidas de controle. Nelas inclui a quarentena obrigatória, com forte impacto nos direitos dos cidadãos. Com o fim do estado de emergência, o governo decisou de ter enquadramento legal para poder aplicar as restrições, sobretudo a de quarentena obrigatória. Ainda assim, quem cega ao país continua a cumprir autoconfinamento ou quarentena em infraestruturas governamentais. Por aprovar, está um outro diploma conjunto dos Ministérios do Interior, dos Negócios Estrangeiros, da Saúde e dos Transportes e Telecomunicações. O objetivo é definir as regras a aplicar depois do fim do estado de emergência. Em termos econômicos, o primeiro-ministro recordou ainda que o Executivo avançou com o primeiro pacote de medidas de estabilização para reduzir o impacto da Covid-19. Para tal, criou uma equipa de recuperação econômica para preparar o plano de recuperação. Segundo o SEF do governo, os vários encontros com os parceiros de desenvolvimento, organizações internacionais e embaixadas mostraram haver vontade de recuperar as atividades paradas devido à Covid-19. Mas, para que isso se suceda, é necessário que o governo flexibilize as condições, permitindo que os cidadãos dessas organizações internacionais possam regressar ao Timor-Leste. Angola acumula 100 mil infecções por Covid-19, com 50 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Regista ainda 6 óbitos, o maior número de sempre, elevando o total para 47 mortos. O balanço epidemiológico foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde Pública de Angola. Entre os 50 casos, com idades entre 2 e 73 anos, 38 são do sexo masculino e 12 feminino. Entre estes, 49 foram registrados em Luanda e um no Bengo. Trata-se de uma cidadã angolana de 63 anos, sendo considerado um caso importado de Luanda. As autoridades sanitárias angolanas anunciaram também a recuperação de 24 pessoas. O acumulado de infecções segue agora a mil, sendo que 47 são óbitos, 687 ativos e 266 recuperados. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos. Em África, há 18.160 mortos confirmados em mais de 859 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Equatorial lidera em número de infecções e de mortos, seguida de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Em Portugal, a Polícia Judiciária de Vila Real deteve um homem de 30 anos suspeito de ter ateado três incêndios em áreas florestais de Mondim de Basto. Apesota, com a colaboração do posto de Mondim de Basto, da ZNR, deteve um homem fortemente indicado pela prática do crime de incêndio florestal. Segundo referiu à Judiciária, o detido operário numa ceração, em suspeito de ter ateado três incêndios em áreas florestais em Montenadoro. Os fogos ocorridos nas madrugadas de quinta, sexta e segunda-feira consumiram área de mansa florestal. Era constituída maioritariamente por Pinheiro, Bravo e Eucalipto. De acordo com a Pezota, os incêndios colocaram em perigo uma vasta mansa florestal e agrícola. ameaçaram também várias habitações que não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros. O detido vai ser presente a interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação. Em Moçambique, três jovens de mochila atravessam o Centro de Acomodação de Deslocados de Violência Armada instalando em Cabo Delgado. Uma equipa de proteção da criança atravessa o Campo de Deslocados 3 de Fevereiro, em Metuge, Cabo Delgado. Essas visitas, normalmente, eu tenho tido três a seis visitas por dia. É porque existem alguns problemas, por exemplo, em que as nossas crianças enfrentam, mas por negligência dos seus próprios pais, as crianças acabam não tendo o seu bem-estar. Então, essa é uma maneira que eu, na qualidade de Quezuoca, tenho feito para poder fazer com que as crianças estejam bem, estejam saudáveis. É porque existem aquelas mães, por exemplo, que negligenciam as crianças em levar para as escolas, negligenciam as crianças em levar para o posto de saúde, que é para poder ver elas bem, de saúde, por exemplo. Jovens e crianças são metade dos 250 mil deslocados da guerra no norte de Moçambique. E como em todas as guerras, as crianças estão entre os que mais sofrem. Tem havido informação, sim, de alguns casos de abuso. Tanto físico, quanto psicológico também. Por todo mundo estar a sofrer o mesmo tipo de trauma, por vezes descarregam na pessoa mais vulnerável que acaba sendo a criança. O maior trauma que temos vindo a notar é o psicológico, evidentemente, pois evidenciaram as suas casas a serem queimadas, evidenciaram algumas vítimas de abuso físico durante o ataque, mortes, o processo todo de deslocação. Muitas dessas crianças tiveram que andar no mato durante um período de sensibilidade entre dois a três dias, sem ter nada por comer, com medo de serem apanhados e atacados de novo. Tiveram que ver os seus pais também a terem o seu próprio trauma e medo e tentar arranjar a forma de lhes manter seguros. Unicef e a ONG Save the Children alertam. O acompanhamento aos mais novos é urgente. Até que os conflitos, elas fugiram por conflitos das Forças Armadas. E as crianças sofrem, porque elas quando ouvem, sempre tem havido aquelas fofocas que dizem que há de entrar hoje. Logo, se chegar essa mensagem nas crianças, nós abusamos emocionalmente. Nós temos que estar sempre a controlar a criança para que ela não possa se sentir mal. A alguns quilómetros, Rui Barson é observado pela primeira vez por uma equipa médica. Nasceu há uma semana depois de a mãe ter passado dias da gravidez, em fuga. Quando nós abandonámos lá, por causa desse conflito, a minha mulher estava de estada maior, nem conseguia correr, mas conseguimos assim mesmo nos empurrões e até que conseguimos chegar aqui. Saímos de pé, longa distância, quase a 200 quilómetros andar a pé. Depois conseguimos carro e chegamos via Neiroto para Monte Peixe. Vinha Monte Peixe, e para aqui. Tiveram que passar dias escondidos no mato? Claro sim. Quanto tempo? Ficamos aí três dias no mato. Um ano, mais de um ano depois do ciclo, nós estamos aqui no Cabo Delgardo, e, infelizmente, nós devemos dizer que a situação humanitária é ainda pior do que antes. A razão é que nós tivemos outros extremos eventos no fim do ano, entre novembro e fevereiro, com uma chuva severa mas a razão principal é que existem esses atacos militares de grupos armados e há mais de 200 mil pessoas que voam de violência. Muitos deles estão agora em esses acometidos como aqui no escolar da escola Tres Fevereiro e, claro, essas pessoas têm muitas necessidades. As necessidades de quem já enfrentou um ciclone, guerra e a Covid-19, três desgraças em pouco menos de um ano em Cabo Delgado. Um subprocurador-geral do Brasil afirmou que a operação Lava Jato de Curitiba não tem direito de ter um sistema próprio de dados sigilosos. Não cabe às forças-tarefas, na minha opinião, criar sistemas próprios de administração dos seus dados. Isso não faz sentido porque a instituição é o MPF e eles são o MPF e eles não têm poder administrativo. Eles têm independência funcional para atuarem como quiserem. É claro, por exemplo, eu como procurador da República hoje aqui, eu não posso pedir para entrar sem uma justificativa plausível no sistema de um colega que tem uma informação sigilosa. Eu não posso entrar. Eu teria que ter uma razão. Assim como nem mesmo o servidor que opera uma quebra de sigilo, ele opera o sistema de quebra de sigilo, ele tem o direito de bisbilhotar nada por puro interesse pessoal. Toda vez que você acessa informações sigilosas, você acessa por algum motivo qualquer, por alguma suspeita qualquer. Tudo isso eu estou falando sempre no pressuposto de que há alguma suspeita de alguma coisa. Ninguém sai vasculhando e fazendo devassas do nada. Mas se o corredor-geral suspeita, por exemplo, que há alguma coisa escondida em algum lugar ou que deveria ter sido revelado ou que foi feita de maneira ilegal, ele tem o direito de ver tudo sob pena de você criar um super procurador indevassável e inviolável nas suas atitudes. O procurador-geral é quem, por lei, coordena as atividades da instituição. O procurador-geral é aquele que, por lei, é o promotor natural de todos os colegas que atuam na casa. Portanto, qualquer irregularidade praticada por um colega, quem apura, apura em nome do procurador-geral, porque ele é que é o Ministério Público que apura a possível irregularidade de um membro. portanto, ele tem que ter total acesso a qualquer realização que o membro, a qualquer atuação que o membro tenha tido. Ele é quem designa os membros que podem ver tudo, os membros que estão na Força-Tarefa lá que têm acesso, ele designou. A questão é saber qual o nível de acesso e quais os motivos que justificariam o nível de acesso. Até porque o procurador-geral da República poderia, em tese, olhar para um determinado caso e pensar, assim, colega, você tem alguma informação que possa instruir algum interesse meu aqui no Supremo Tribunal Federal? Colega, não. Mas, digamos que o procurador-geral da República tenha alguma informação que diga que tem. Ele precisa judicialmente de obter uma autorização para ver aquilo? Eu acho que não. Então, nessa história toda, o que é que interessa? Interessa é saber se há motivos para olhar alguma coisa. Ninguém concorda, ou então, ninguém discordaria da ideia de que ninguém pode bisbilhotar ninguém, muito menos o procurador-geral pode sair bisbilhotando informações que são sigilosas. Agora, havendo justificativa para um procurador-geral pedir alguma coisa, ou pesquisar alguma coisa, você dizer que ele precisa de uma autorização judicial para pesquisar alguma coisa internamente dentro da instituição, eu pessoalmente, é a opinião minha, eu pessoalmente acho que não. Os exemplos dados por ele não me parecem adequados. Exemplos dados por ele, por exemplo, de você ter acesso a informações fiscais, etc. porque o próprio Dallagnol está ali e amanhã ele pode sair e entrar um outro colega que no momento que entra tem o mesmo acesso que ele tem, nós estamos falando da mesma instituição, entendeu? Então, assim, eu acho que a premissa dele está errada nesse ponto, mas não significa que eu esteja certo, ele pode estar certo. Eu não tenho a menor dúvida, dúvida nenhuma eu tenho de que ele não tem direito de ter um sistema próprio de administração de dados, isso ele não tem. Ele pode até imaginar e querer que seja regulamentado, eu acho que talvez falte na casa um pouco uma disciplina mais precisa de quem pode acessar o que em que circunstâncias para que isso fique muito bem claro. No Brasil, o possível fim dos grupos de trabalho da Operação Lava Jato ganha cada vez mais força através de um projeto de unificação de combate à corrupção. Este promete ser neutro e livre de ideologias. Na verdade, a ideia desse órgão é uma ideia que veio sendo discutida, mas que precisava do aval do Procurador-Geral da República, que, confesso, no início inclusive teve até receio. Então, eu tentei ao longo desse período em que a gente trabalhou nesse processo, convencer não só o Procurador-Geral, mas outros vários atores importantes que iriam participar dessa discussão, eu tentei convencê-lo de que esse era um projeto que, do ponto de vista institucional, só faria bem, só tenderia a aprimorar a nossa capacidade, a capacidade do Ministério Federal de combater a corrupção. Infelizmente, nessa hora, foi uma hora que, digamos assim, as coisas se encontram mais ou menos polarizadas na instituição, as preocupações com relação a esse projeto afloraram de uma maneira, a meu ver, distorcida. Eu sou entusiasta do trabalho feito pelos colegas de Curitiba, do Rio, eu acho que foi um feito fenomenal para o país, mas isso não significa que eu não pense também que nós não devamos dar um passo adiante, até porque, como eu disse, a ideia das forças-tarefas é uma ideia com tempo de duração limitado, não se criam forças-tarefas eternamente. Quando você institucionaliza um órgão de combate à corrupção e cria um modelo institucionalizado, orgânico e permanente, você somente cria condições para cada vez mais torná-lo um agente de captação de conhecimento e de desenvolvimento de novos conhecimentos e novas tecnologias e nova capacidade de atuação, ou seja, do ponto de vista racional, você só aumenta e amplifica aquilo que as atuais Lava Jatos produziram, entendeu? E você preserva tudo aquilo. Quando você cria e pensa na criação de uma única unidade, você consegue racionalizar esse trabalho e criar uma estrutura única em que não só os procuradores têm flexibilidade, como a estrutura de apoio se distribui de uma maneira muito mais homogênea e muito mais eficiente. Curitiba tem muito mais e você imagina que Rio tem alguma coisa e tem outras que não tem nada. E mais, tem pequenos colegas que recebem desdobramentos de operação da Lava Jato e que também têm necessidade de algum apoio, que tem apoio nenhum a não ser o do seu próprio gabinete, que é absolutamente inviável do ponto de vista da capacidade de resolver esses problemas. A UNAC é um projeto que foi criado de uma forma neutra, ninguém pode afirmar que ele é o projeto ideal, que ele de fato representa no consenso de todo mundo uma evolução do sistema das forças-tarefas, mas uma coisa é certa, ele jamais nasceu contaminado por nenhum tipo de teologia, ele nasceu para que nós pudéssemos, na nossa visão e acreditando nisso, evoluir para um sistema institucional de combate à corrupção. Nós tivemos inclusive a preocupação no caso da UNAC de estabelecer uma transição adequada entre a criação da UNAC e a extinção das forças-tarefas no sentido de que você não pode criar uma instituição como essa e desligar os trabalhos das forças-tarefas da noite para o dia porque isso é um desastre. O que você tem que fazer é uma transição gradual e a transição gradual a gente fez dizendo que as forças-tarefas de Curitiba, Rio, São Paulo e Curitiba, dizendo isso na proposta, elas seriam compostas inicialmente pelo período inicial de dois anos, prorrogável com mais dois anos, exatamente pelas mesmas pessoas e pelos mesmos procuradores que hoje compõem essas forças-tarefas. Entendeu? Em Cabo Verde, as máscaras cirúrgicas usadas atualmente para prevenir a Covid-19 começam a ser descartadas nas ruas de Cabo Verde. Os ambientalistas alertam que se trata de um leixo plástico que é nocivo ao ambiente e aposta na sensibilização e denúncia de casos. As máscaras usadas atualmente para prevenir a infecção pelo novo coronavírus começam a ser descartadas nas ruas de Cabo Verde, um problema que levou a que o movimento contra a poluição lançasse o alerta. Muita gente e não tem aquela cultura de limpeza e de não deitar lixo no chão, pode-se claramente tirar uma máscara ao chão com o intuito que isso vai ser recuperado por outras pessoas, assim como um lixo qualquer. Mas não é um lixo contaminado. Devia ter mais preocupação. Mas desde o início mostramos a nossa preocupação com esse flagelo que antecipamos. Há casos mesmo deliberadamente de descartes de máscaras no litoral marinho, que não é o caso da cidade da praia, mas das zonas costeiras. Há pessoal que vai lá pescar e tiram a máscara pelo chão, simplesmente, que é mais... Pronto, que dói mais, não é? É um meio agresto, um meio completamente selvagem, por assim dizer. No entanto, deitam a máscara no chão. Numa cidade, se cair no chão, há um serviço de limpeza e de recolha que, de uma forma ou outra, é capaz de ser recolhida. A realidade é nova, mas o problema nem por isso. Além de contaminar, é um lixo, é plástico, então faz muito mal o ambiente, tal como as garrafas de plástico, bolsas de saco de plástico, já falámos muitas vezes sobre as consequências do saco de plástico, então também as máscaras como plástico também fazem mal o ambiente. O Movimento contra a Poluição de Cabo Verde é formado por várias organizações não-governamentais, como a Quercus, Cabo Verde, e a 350.cv, pescadores e mergulhadores profissionais, pesquisadores, biólogos, entre outros, ambientalistas, nacionais e internacionais. A ideia passa por sensibilizar as pessoas para o uso correto da máscara, a sua recolha e a melhor forma de ser descartada. Desde abril, que a utilização de máscaras faciais é obrigatória em espaços interiores fechados, com múltiplas pessoas, em Cabo Verde, enquanto medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória. Foram-se informações da área nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto